Oiê, gente, maravilhosa! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o perfume 2x2 da Carolina Herrera. Esse aqui que tem esse formato de bateria, de pilha. Eu nunca entendi muito bem esse formato, mas é muito bonitinho, muito prático, porque você pode tirar, olha, vem duas bolinhas dele. Nessa versão aqui minha, vem duas bolinhas de perfume, o que é muito bacana pra levar em viagem. Então, se você gosta aí de vídeo de perfume aqui no canal, não esquece o nosso esquema de Amizade Sincera, que é quando você dá play no vídeo e já clica no gostei e vai largando o seu dedo aqui no like. Aproveita e comenta aqui pra mim, assim, hashtag Amizade Sincera, pra eu ver aí o rostinho de quem chega chegando no like. Bom, gente, o 2x2 da Carolina Herrera é um floral amadeirado, almiscarado. Então, só de você saber de qual família olfativa ele pertence, você já entende que ele é um perfume mais fresco, floral, e que ele vai trazer aquele toque de limpeza. O almiscar, ele sempre dá esse toque aí de cheirinho de limpeza, cheirinho de banho tomado. Quando eu falo cheirinho de limpeza, gente, pelo amor de Deus, não me confunde, não é cheiro de produto de limpeza não, viu? É um aroma, assim, fresco de gente que acabou de sair do banho, um cheirinho bem limpo. Essa versão aqui minha é o de toilette e ele vem 100ml, então essa versão que tem as duas bolinhas é de 100ml. Eu agora fiquei confusa, eu acho que não existe o de parfum desse perfume aqui da Carolina Herrera. Não sei se eu tô enganada, mas pelo menos eu nunca vi por aqui, em prateleira, em perfumaria nenhuma. Esse perfuminho da Carolina Herrera foi lançado em 1997, e antes de eu falar das notas pra vocês, vou falar um pouco do que compõe o corpo do perfume. As notas de topo que eu vou falar aqui pra vocês hoje são aquelas notas que são as notas iniciais. Assim que você borrifa o perfume na sua pele, são as notas que saem do perfume. São as primeiras notas que você deixa o perfume evaporar um pouquinho na sua pele e você já encosta o nariz e consegue sentir esse aroma. São as notas de topo. Normalmente essas notas de topo, elas são bem atrativas, porque vai ser a primeira impressão que você vai ter do perfume. Então os perfumistas costumam fazer essa nota bem chegando assim, pra cativar mesmo a pessoa que tá sentindo ali e talvez comprar o perfume, né? E essas notas também, elas evaporam com facilidade. Então normalmente são notas mais cítricas, mais frutais. Nesse perfume 2x1 da Carolina Herrera, tem notas de bergamota, tangerina, flor de cactus e flor de laranjeira. É justamente uma saída bem fresca e bem cítrica. A flor de laranjeira dá um toque mais floral, mas eu sinto mesmo esse início do perfume, as notas de topo sendo mais cítricas. Ele é um pouquinho mais azedinho, na minha opinião. As notas de coração ou notas de corpo é realmente o que vai mostrar a personalidade do perfume. São as notas que mais duram na pele. Elas evaporam com um pouco menos de facilidade, assim, elas evaporam menos. E é justamente o que dá a identidade pro perfume. Então se o 2x2 é um perfume floral, amadeirado, almiscarado, provavelmente nas notas de corpo vai ter aí uma nota bem floral, ou já vai ter almiscar, ou já vai ter a madeira, né? Que é o toque amadeirado do perfume. As notas de coração do 2x2 são bem florais. Contém camélia branca, lírio do vale, gardênia, frésia, jasmin, rosa e peônia. Então é um floral branco bem fresco. A nota de corpo desse perfume, eu diria aí que fica na minha pele por umas 6 horas, mais ou menos. Esse perfume tem uma boa durabilidade na minha pele. E ele dura bastante e exala bastante. Então essa nota floral na minha pele, ela sobressai, assim, ela fica por um bom tempo. Ele, eu diria que o 2x2, ele é um perfume um pouquinho assabonetado, sabe? Essa coisa do almiscar dá um toque assabonetado pra ele, dessa sensação de limpeza mesmo. Mas na minha pele sobressai também as notas florais brancas. E as notas de fundo são aquelas que são feitas, são pensadas pra durar mais. Elas vão dar durabilidade pro perfume, elas vão dar mais corpo pro perfume. Então as notas de fundo, elas evaporam bem mais lentamente e elas vão determinar a duração do seu perfume. E as notas de fundo do 2x2 são justamente o sândalo, que tem um toque, assim, de frescor, de limpeza. E também o almiscar. O almiscar, ele dá bastante essa sensação de limpeza. Todo perfume, praticamente, que tem almiscar, eu sinto essa sensação de frescor, de banho tomado. É bem gostoso. E esse perfume, ele é muito compartilhável. Na verdade, gente, eu não acredito muito nessa coisa de gênero pra perfume. Se você aí é homem e gosta de um perfume feminino, use tranquilamente, porque cada perfume reage de forma diferente com a nossa pele. Então em cada pessoa vai ficar um aroma, vai ficar uma fragrância. Assim como eu acho que perfumes masculinos podem ser usados por mulheres também. Depende muito mais do seu gosto do que do seu gênero. O 2x2 pra mim é aquele perfume fresco, de banho tomado, mas ele não é tão fresco quanto um perfume cítrico. Ele tem uma presença, ele tem uma presença floral. Então ele é um perfume que facilmente se torna a assinatura olfativa das pessoas, porque ele é marcante, ele tem uma presença, ele tem um corpo, um peso, sabe? Mas eu acho que ele pode ser usado assim em diversas ocasiões. Eu acho ele muito, muito versátil. Uma coisa que eu acho bacana de falar aqui também é que ele não é um perfume doce. Aqui no canal eu falo muito sobre perfumes doces, porque eu amo perfume doce. Eu sou uma formiguinha assumida. Então a La Vie est Belle pra mim é maravilhosa. Enfim, outros muitos perfumes doces que eu já mostrei aqui eu amo. Mas eu também gosto muito dessa proposta mais fresca, porque tem dias muito quentes, principalmente no Brasil, né, gente? Tem dia que a gente não tá conseguindo usar nada, nenhum perfuminho. E o 2x2 eu acho ele versátil pra essas ocasiões, quanto noite, enfim. Ele é um perfume muito bacana de experimentar. Experimenta aí, vê se você gosta dele, porque ele é um perfume que vai pra qualquer ocasião. Eu sempre falo muito aqui de idade do perfume. Porque realmente tem perfumes que tem um peso, que são muito fortes, são muito intensos. Ou levam uma maturidade a mais na fragrância, que eu acho que não combina com adolescentes. O 2x2, pra mim, ele é versátil até nisso. Eu acho que ele combina com todas as idades. Adolescentes, adultos, senhoras. Eu acho que pode ser usado por todas as idades. Ele também é um perfume que exala bastante, pelo menos na minha pele. Essa questão de exalar, do perfume deixar rastro, e a questão também da duração, vai muito da química com a sua pele. O perfume, ele tem que casar certinho ali, com a sua química, com o seu cheiro, pra ele durar mais, pra ele exalar mais. Então, na minha pele, ele exala aí facilmente umas 6 horas, e ele dura umas 12 horas na minha pele. Ele tem uma duração incrível pra um perfume fresco, por isso que ele é um dos meus queridinhos aí pro verão, pra dias mais quentes. Porque ele dura bastante, ele exala, mas ele não é aquele perfume sufocante que incomoda as pessoas. Eu indicaria esse perfume pra pessoas que querem ter uma assinatura olfativa, ou procuram um perfume versátil pra usar, em qualquer ocasião, que goste de perfumes florais mais frescos. Por exemplo, é um exemplo, mas se você gosta de Lily Essence, de My Lily, do Boticário, provavelmente você vai gostar do Chuan Chuan da Carolina Herrera. Eles estão na mesma família ali de florais, florais mais frescos, mas eles são bem diferentes. Mas eles estão ali no mesmo grupinho, entendeu? Na mesma panelinha. Então, se você gosta de perfumes florais e frescos, provavelmente você vai gostar do Chuan Chuan. Se você é aquela formiguinha invicta que, assim, não abre mão de um açúcar, de um caramelo, de um chocolate, de uma baunilha no perfume, provavelmente esse perfume não é pra você. Como eu disse, eu acho ele muito versátil e é por isso que ele agrada tanto o meu olfato, mas eu também gosto dos bem açucarados. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo sobre o Chuan Chuan da Carolina Herrera. Espero muito aí que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários a sua impressão sobre esse perfume, se você concorda comigo, o que você acha da fragrância desse perfume. Se você gostou do vídeo, não esquece do joinha aí, clica aqui no gostei pra mim, se inscreve no canal pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!